O Seixão, grande jogo, jogou pegado, retornando às competições aqui da Liga, gente, o que jogamos, né? Agora se vocês classificarem, agora já passei o final aqui da Verão. Isso, é, retornando agora, porta fechada, até a gente entrar em ritmo de novo, mas se a gente conseguir correr bem hoje, fizemos a vitória, agora pegamos na próxima fase o beck, acredito eu que vai dar um belo jogo. Com certeza, agora, gente, retornando agora às competições, né? Gente, o jogador também, fora um pouco de ritmo, mas agora volta aí aquela resenha, os treinos, né? Porque semifinal agora vai ser pegado, né? Isso, a resenha, na verdade, sempre teve, né? Tipo assim, nos grupos de WhatsApp e tal, mas tipo assim, agora, coletivamente, assim, vamos botar mais agora, né? Mas acredito eu que umas três, quatro partidas já começam a botar ao normal. Marquinho, um grande jogo, retornando agora às competições aí da Copa Verão, mas que agora aí o Juventus já classificado para a semifinal, ganhando aí do, aí do resenha, agora se preparar para a semifinal agora com certeza vai ser pegado, né? É, com certeza, Lencar, tivemos um grande jogo aí, é, não foi tão bonito como, como, como todos costumam jogar, porque a gente tá, tá parado, muito tempo parado, e a gente volta meio travadão, mas deu um belo jogo, jogo limpo, jogo na bola, né? E vamos pra frente, agora estamos aí, né? Esperando o próximo adversário e esperamos que seja um ótimo jogo também. Agora vamos fazer aquela resenha com o grupo e se preparar, né? Com certeza, é isso aí, Lencar, vamos lá agora, tomar o... Marco, retornando aqui à Copa Verão do Futsal, já primeiro jogo das quartas finais, vencendo aí a equipe do CQC e você deixando três golzinhos, até o Igor, se você falasse o detalhe desse jogo. Ah, né, voltando aí, se pensasse que ia fazer três gols, não faz, né? Mas aconteceu do jogo ali, é, para animizar toda a equipe pela vitória, e agora buscar a semifinal, que com certeza vai ser adversário forte, aí a todos equilibrados, é, próximo jogo vai ter mais aí pra ajudar a nós, que hoje tava desfalcado, e vamos em busca de, de um título aí no, com os veinho agora. E agora fazer aquela resenha com os veinho aí e pensar na semia agora. É, agora tem que descansar, que amanhã vai travar tudo, né? É, e daí já pensar na semifinal, vamos conversar hoje aí a respeito do jogo, procurar acertar os erros que teve, e esperar o próximo adversário.